Fala galera aqui quem fala é Isaac e hoje eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês de como fazer um mod de Cuphead Mobile Like então sem mais delongas bora pro vídeo então galera pra vocês estarem fazendo mod de Cuphead vocês precisam desses arquivos aqui de um apk editor que é esse daqui que eu uso de um negócio pra você desenhar os sprites e tal eu uso o ibis point e um gerenciador de arquivos então você vai entrar no gerenciador de arquivos e com o download do Cuphead Mobile Like você vai pera que eu vou fazer um negócio aqui só pra ficar melhor pra vocês ó vou procurar aqui uma pasta sem nada aqui aqui e tipo vocês vão apertar no mod de Cuphead ó vocês vão só dar um cliquezinho e vão apertar em exibir feito isso vai aparecer essas pastas aqui essas pastas você vai apertar em Assets tá vendo ó tá vendo ó vou até segurar aqui ó pra vocês verem meu editor aí que sou eu mesmo vai tá circulando pra vocês aí você vai clicar em Assets www e vai vir em Images imagens aí vai aparecer todas as imagens do Cuphead bom você vai apertar aqui nos três pontinhos multi seleção e agora você vai descer até os personagens bom o que eu me lembrei são marcados como bendy ó bendy play tá bendy play bendy cell pra fazer desculpa aí que tá um avião passando aqui atrás mas eu vou procurar o Boris tá aqui o Boris ó bom ele não tá dizendo aqui o negócio de play então vou pegar todos os Boris aqui e vou dar um okzinho ali ó não sei de certo não sei de certozinho aí você vai apertar aqui e vai apertar em copiar feito isso você vai até sua pasta né que tá o download e tal eu vou deixar aqui na câmera e vou colar aqui vai aparecer todas as imagens do Boris do Boris e você vai lá pra proibis paint x quando você for proibis paint x você vai apertar nesse mais vinho aqui que eu que é o editor que eu uso você vai apertar nesse mais e vai importar foto eu vou lá pra câmera câmera tá aqui e tá aqui as imagens mano tá aqui as imagens vou pegar aqui o primeiro e pô já tá aqui os sprites bom pra você tá desenhando é só vindo esses três cubuzinhos aqui ver se eu ocupo a cidade fazer aqui o próximo bom como eu já tenho os sprites naquele vídeo lá que vai tá na descrição é você vai apertar aqui em mais né nesse negocinho aqui você vai vir aqui na câmera e eu vou pegar aqui as imagens do que eu tenho já aqui e ele já tá bem igualzinho com o desenho do Boris vou apertar em ok aqui e pronto mano aí quando imaginamos que eu desenhei isso agora e já quero importar para o jogo eu vou apertar aqui e vou ver se a ocupacidade do negócio de cima tá né aberta no total e vou deletar essa imagem aqui de baixo ó deletar essa imagem aqui de baixo apertando na lixeira feito isso você vai apertar aqui em voltar e vai apertar no voltar do seu celular feito isso você vai apertar em guardar como png transparente e aperta de novo aperta em voltar para minha galeria você faz isso em todos os sprites ó todos todos pegar aqui em câmera todos os sprites do personagem que você quer e faz o mesmo procedimento é só denunciar é só desenhar por cima e tal e agora vamos para a parte que mais interessa para nós feito o negócio de desenhar os sprites né extrair os sprites do cuphead mobile light você vai vir aqui no apk editor você vai deixar eles fazerem a varredura dos seus arquivos e tal não é varredura é tipo para ler os documentos do seu celular para você conseguir importar fotos e tal e ver os arquivos que tem você vai aqui em abrir arquivo apk você clica vai descer até onde está a pasta de do cuphead no caso a minha tá em downloads a mesma não tá em downloads não tá lá em câmera que eu não lembre né câmera é daqui ó é você vai clica em cuphead light beta 9 que eu tô usando a beta 9 porque ela não dá problema você vai aqui na beta 9 clica só clica clica não clique segura só clica e vai edição completa espera carregar e tal não muda de nome porque senão dá erro você vem aqui em arquivos vem assets www imagens e tá aqui os arquivos de imagem bom eu vou aqui procurar o do bóris já tá aqui já tá aqui do bóris vou selecionar que as imagens e eu tenho e já volto uma coisa que eu me esqueci de dizer que quando você achar as imagens você aperta e segura nela e aperta de substituir agora aparecer aqui os dados do seu celular para procurar as imagens no caso a minha tá em downloads aqui embaixo tá aqui as imagens então vou colocar elas aqui já volto quando você terminar de editar que as fotos você vai apertar em build vou apertar em boi apertando em boi você vai esperar esse essa esse negócio pode assinando o que quer dizer acabar então vou acelerar um pouquinho o vídeo e pronto galera ele já baixou aqui vamos apertar instalar instalar o do pacote no meu caso vai esperando carregar ele aqui eu ainda não dei permissões para instalar alguma coisa se aparecer também dessa as permissões e tá aqui o nosso mod vai instalar vai instalar aperta instalar como se fosse baixar o monoplet um free fire e coisa do tipo aí você espera instalar que não vai demorar do que a pia de mobile é bem melhor então baixou já vai aparecer na tua tela de início aqui e já vou clicar para jogar deixa eu fazer aquela vinheta gostosa e pronto galera já tô já finalizei o mod já tô entrando aqui para testar eu toque na tela para iniciar e vou escolher o meu personagem que eu fiz aqui ó tá aqui o personagem eu não editei para quando clicasse nele ele ficar transparente ou colorido e tal então só vou selecionar ele aqui aqui ó ele só fica dando esse sorrisinho eu vou pular a história porque ela não me interessa no momento e tá aí meu personagem ó infelizmente quando você faz o mod ele fica dando essas bugadinhas quando você vai clicar no no ar né que é conversar e pronto galera tá aí meu mod infelizmente eu desenhei os pratos errados então ele fica tipo subindo e descendo e tal mas pelo menos os outros de atirar eles ficaram normais só esse daqui de atirar né acho que você já conhece o mod como eu fiz eu vou acabar o tutorial aqui porque eu posso até fazer o speedrun desde o tutorial até o final mano daqui no caso era para ser uma colher de ketchup eu vou mudar esse fantasma para tipo ser o jogador número 2 mano tipo ser o Benji vai ser bem daorinha velho mas bom galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado se inscrevam no canal e até mais tchau e fui galera o que eu me esqueci de mencionar no vídeo é que o Sprite que você fez pode acabar dando um erro e o que que acontece dá erro tudo é eu vou ensinar agora como é que ajeita esse erro e você vai ter que ir lá no seu não sei o negócio que desenha vai aplicativo que desenha eu no caso é o Ibis Pint no meu caso tô falando tudo repetido vai em minha galeria e você vai apertar naquele jeito convencional mesmo colocando Sprite normal só que eu tive um problema para fazer o o mod do Gabi que é foi feito pelo Peter o canal dele vai estar aí na descrição e tipo deu um pouquinho errado porque o Sprite ele ficava meio preto eu acho que eu vou deixar uma imagem aí para vocês como é que ficava ficava meio bugado muito bugado até então tipo eu vou mostrar aqui como é que ajeita primeiramente você vai descer a ocupacidade e vai importar o Sprite que você fez no caso olha o tamanho que o do Gabi ficou por isso que ele ficou tipo errado porque ele o tamanho dele estava muito menor do que o Sprite oficial então você vai com seus dois dedos você vai aumentar o tamanho da imagem até se encaixar no Mugment né no caso do Peter até encaixar encaixou vai lá no sede certo pera deixa eu encaixar aqui se não dá erro se não dá erro encaixou apertando o sede certo aperta em cancelar e apaga o Sprite de baixo e pronto galera ele ficou assim ele fica assim até porque tipo o Sprite do Gabi ainda não está terminado ainda estão as partes do Gambo do Mugment e tal aí você só faz aquele procedimento que eu fiz no vídeo então foi isso galera o vídeo espero que tenham gostado se inscrevam no canal e deixe seu like até mais tchau e fui